No final da década de 90, a Blockbuster tinha mais de 9 mil lojas espalhadas pelos Estados Unidos, mais de 84 mil empregados e 65 milhões de clientes. Ela era, disparado, a maior rede de locadora de vídeos e filmes do mundo. Só que uma companhia avaliada a mais de 3 bilhões de dólares conseguiu, num espaço de 10 anos, simplesmente... ...deixar de existir. O que caralho aconteceu com a Blockbuster? A companhia estava tão concentrada em aumentar o seu número de lojas e crescer o seu modelo ultrapassado que ela simplesmente deixou de perceber os concorrentes que estavam vindo à toa. Afinal, qual foi o segredo que fez a Blockbuster cair? E a Netflix nascer? Jim Collins passou 10 anos da sua vida estudando minuciosamente o que fazem empresas serem bem-sucedidas. Ele pegou 11 das melhores empresas do Fortune 500 para isso. E o resultado desses 10 anos de estudo você vai encontrar bem aqui nesse Fimbook. O que eu quero que você descubra com esse Fimbook é qual é o legado que a sua empresa está construindo e deixando para as próximas gerações. Muitas companhias não sabem nem responder isso e é exatamente aí que está o legado. Então, se ela não enfrentar a verdade nua e crua desse mundo em constante evolução, isso vai ser sua ruína. Será que ela sabe se adaptar adiante dessas várias disrupções do século XXI? E a pergunta mais importante, será que ela foi feita para vencer? Meu nome é Breno Perrucho e esse é o meu Fimbook de empresas feitas para vencer.